Essa canção é a Sempre Reinas, ela foi feita no Jardim de Oração da PIB e a gente estava num momento de adoração e resolvemos agradecer a Deus pelas outras canções que Ele tinha nos dado naquele dia e num momento surgiu a Sempre Reinas e foi assim que aconteceu. Sobre o trono Tu estás, sempre reinas. Em minha vida Tu estás, sempre reinas. Sobre o trono Tu estás, sempre reinas. Em minha vida Tu estás, sempre reinas. Soberano o Deus, poderoso o és. Não há outro igual. Sempre reinas. Soberano o Deus, poderoso o és. Não há outro igual. Sempre reinas. Tu és rei sobre todos. Tu és rei sobre todos. Tu és rei sobre tudo. Tu és rei sobre tudo. Tu és rei sobre tudo. Tu és rei sobre todos. Tu és rei sobre todos. Tu és rei sobre todos. Tu és rei sobre tudo. Tu és rei sobre tudo. Tu és rei sobre todos. Tu és rei sobre tudo. Tu asei sobre todos Tu asei sobre tudo Tu asei sobre tudo